Dida Ferramentas, o verdadeiro parceiro do mercado, oferece o que há de melhor em equipamentos para construção civil com vendas, locações e manutenções de equipamentos, ferramentas manuais e elétricas. O Dida Ferramentas trabalha constantemente para manter a qualidade dos produtos, atendimento com uma equipe de profissionais experientes e atenciosos sempre atentos à sua satisfação. Com uma ampla loja com 2.800 metros quadrados, o Dida Ferramentas se destaca como a maior empresa do segmento em vendas, locações e manutenções. Com uma tradição de 20 anos, o Dida Ferramentas continua oferecendo cada vez mais produtos. E agora, atendendo a mais uma necessidade do mercado, o Dida Ferramentas tem vendas e locações de balancins, ideais para trabalhos em altura com o máximo de segurança. Balancins de alta qualidade com preços especiais de lançamento. E tem mais, o Dida Ferramentas é o revendedor autorizado Steel, oferecendo a linha completa Steel e assistência técnica autorizada para toda a linha Steel. Dida Ferramentas, vendas, locações e manutenção. O nome forte em ferramentas. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Bauau Linha Pet, quem é amigo, cuida sim. E Guaraná Vencetex, há 60 anos fazendo a alegria da sua festa. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Boa tarde, galera sertaneja, povo apaixonado. A partir de agora, gente bonita e cheirosa, pulando para tudo quanto é lado. Em nome da Top Eventos, a maior empresa em decorações hoje do Brasil, pegue na Top Eventos. Porque vamos começar para onde? Direto para a Turiúba. Vem comigo na boléia do irmão caminhoneiro e vamos diretamente para a Turiúba. Prefeito Nandão, comissão organizadora, pensa no Rodei Bruto. Arrojado, hoje tem João Bosque, Vinícius e muito mais. Só que 8 segundos. É o meu, é o teu, é o nosso. Limite. Galera, estou aqui ao lado da lenda, 60 anos de estrada, 60 anos de profissão como berranteiro, o famoso Oswaldinho Berranteiro. Vamos começar aqui a festa do P1 de Turiúba, ao toque, ao som do berrante, dessa fera, Oswaldinho Berranteiro. Abre o programa para nós aí, Oswaldinho Berranteiro. A fera, Oswaldinho Berranteiro, diretamente de Turiúba 2018, para vocês, amantes e apaixonados do Rodeio Brasileiro. A porteira me achou, capricha, leva legal. É o jogo, João Cristiano, aí capricha, tá conectado. Olha o show, olha o show. Se mulher fosse dinheiro, eu vivia pedindo esmola. Se chovesse mulher, eu arrancava o telhado fora. A morena me deixou, a loira foi embora. Só me restou desta vida, rodeio, cachaça e moda de viola. Vague em um animal, oito segundos, é o limite. Abriu, 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 abriu. Bom galera do Vaguinha Animal, a gente está sempre que tem as novidades do rolê, a gente traz diretamente aqui para a tela do SBT interior para o programa Vaguinha Animal, 8 segundos é o limite Um dos grandes animadores de Arena do Brasil, o Palhaço Furufo, todo mundo conhece, mas hoje aqui em Turiuba, ele está trazendo uma novidade gigantesca Vocês vão ter noção do tamanho dessa novidade que ele vai trazer agora, não só para a Arena de Turiuba, mas para as arenas de todo o Brasil de rodeio e feiras agropecuárias Ô Furufo, qual é essa novidade gigantesca que vocês estão trazendo para cá? É uma gigantesca, uma grande imersa, gigante, gigante Eu confesso que eu estou curioso, você está curioso junto comigo? Então apresenta para nós essa novidade Está aqui, Vaguinha, pertinho Rapaz, meu, você vem cá, mas diz uma coisa, você falou gigante, eu estou procurando para você Você é o Furufo, esse daqui É o Furufinho Para um pouquinho da sua história, para as pessoas te conhecerem junto com o Furufo, levar vocês não só para a nossa região aqui do SBT, essas 200 cidades, mas para todo o Brasil Eu comecei com a equipe do Veto, o Faísco Fumaça, né? Aí por alguns decorridos que aconteceram ao longo dessa trajetória Aí eu acabei parando um pouco, dando um tempinho com eles e acabei que parei definitivamente e comecei com o Furufo E agora vai ser o batismo aqui hoje Agora vai ser o batismo, que agora vamos dar para a frente para a Mió, graças a Deus Você vai matar esse menino ainda Você vai fazer algum atrapalho Põe ele na garupa lá do Duglinho, põe lá O Furufão e o Furufinho, isso aqui junto com o Vaguinho Preparem-se Alô galera, aqui é o palhaço Furufo Aqui é o palhaço Furufinho Estamos no programa do Vaguinho, o Animal Eita, nós é tudo, onde tem boi e cavalo pulando, mulher bonita gritando Estamos lá, junto com o Bino, filmando, prepare-se Em nome da Paula, o grande empresário Jair Ribeiro Em nome do grupo Rações Reis Gente, ração para o teu cachorro, ração para o teu gato Você que pensa com amor, com carinho, custa o benefício Que é o melhor, bife, o mais vendido do Brasil Mais de 65% de proteína animal E tantas outras qualidades Os acessórios, a maior linha de acessórios pet do Brasil e da América Latina É a Bauau, gente Aquela embalagem amarela, linda, maravilhosa Quem vem falar da Bauau agora? Ele, o maior biólogo do planeta Richard, Richard Rasmussen A Bauau possui a mais completa linha de produtos pet do mercado Alimentos, roupas, coleiras, brinquedos, produtos de limpeza Tudo de altíssima qualidade E que eu escolhi para cuidar dos meus bichos Bauau é a marca que eu uso e recomendo Fala aí, galerinha ligadinha, aqui é o João Bosco E aqui é o Vinícius Nós estamos aqui no programa Vaguinha Animal Estamos juntos e misturados Esse caboclo é bem cara de pau, hein? Botini, 60 anos de história Projeta, desenvolve, monta, comercializa E presta assistência técnica de todos os seus produtos Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes Acesse o site grupobotini.com.br E conheça a nossa linha de produtos Botini, mudando sua vida para melhor Atenção, hein? A Telecena está dominando o interior de São Paulo É isso mesmo, olha Cidades como Dracena, Fernandópolis, São José do Rio Preto Bebedouro, Ribeirão e muitas outras Já estão cheias de ganhadores rindo à toa Trabalhei na roça, meus pais, sempre pobre E agora a gente vai mudar de vida Troquei duas Telecena E aí a sorte veio Que a Telecena mudou tudo na minha vida Muita gente vai ganhar Garanta a sua O autêntico churrasco gaúcho está na Nova Tê Churrascaria Ambiente climatizado Com espaço para eventos sociais e confraternizações Rampa de acesso para deficientes Elevador e estacionamento Nova Tê Churrascaria Carnes de altíssima qualidade E pratos variados todos os dias Rua Padre João Góitz 755 Telefone 18 3908 6563 Presidente Prudente Vaguinho Anilhante Oito segundos é o limite Estamos de volta aqui na tela do SBT Interior A TV mais feliz do Brasil Com o mega super rodeio de Turiuba, São Paulo E quem mandou um abraço ao prefeito Nandão É o grande presidente Ademir da Atadizio A número um no comércio No mercado de óleo e diesel Trabalhando com as maiores e melhores marcas de óleo e diesel do planeta Lembrando que Aracatuba Atadizio é por todo o nosso Brasil Mas lá em Aracatuba Você compra filtros, óleos e lubrificantes Por um preço que ninguém tem É a Atadizio Atendendo na área rural As grandes usinas Empresas de pequeno, médio e grande porte Estala o tanque aí Com total segurança Respeitando o meio ambiente Há mais de 20 anos Selo ISO ISO 9001 É o grande presidente Arrojada Ademir Tá lá patroizinho Da netinha Ana Laura Um dos homens mais apaixonados de sertanejo do Brasil A Atadizio aqui Por que a Atadizio é a number one do Brasil? Solta aqui, The Best Há 20 anos no mercado Conquistando a confiança E atendendo as melhores empresas A Atadizio conta com uma equipe altamente treinada E capacitada para lhe atender Com uma representação em todo o Brasil Na Atadizio, além do comércio de diesel Atende você na parte de óleo Filtros e lubrificantes Para todas as marcas e modelos de motores a diesel Gasolina e álcool A Atadizio vai até você Seja na área rural ou na cidade Basta ligar E conferir os melhores preços e qualidade A Atadizio A maior revendedora de óleo diesel do Brasil Alô amigos do programa Vaguinho Animal Estamos aqui Eu, Nelson Azevedo Locutor de rodeio Estamos em Turiúba Edição 2018 Alô Vaguinho Animal Por isso que eu digo Dinheiro não tem o bonito eu não sou Se quiser gostar do Nelson Azevedo Tem que ser no verdadeiro amor Abriu a ponteira pra ele no Neymar É toro do Logan Munhoz É difícil ele rodando na sua mão Ajeitou a bula A dedeira e já funcionou o Neymar É do Logan Palmas a ele Vão dançando aí Elvis abriu Abriu no Pascabel É toro do Bentinho na 3B É do Pascabel Caracanado no Pruxial Não abre a gente agora Rodando palmas a ele Vão dançando aí Abriu pra vocês É do Logan Munhoz 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 Vai Zana Coloca o joelho agora O Leymar ajeitou Parou para o descida Imeiro Isso aqui ó O homem que carrega A chave da cidade nas mãos Abrindo não só pra Turiu Turiu e Bensis Mas toda a região Prefeito Durandão Trazendo um mega de um rodeio Com as maiores montarias Os maiores competidores Shows de nível nacional Eu falo pra você prefeito Se tiver humildade Você faz a festa Que agrada a todos Fala pro prefeito Prefeito tem essa receita Porque é o homem que vem da terra O homem que vem do campo É o homem que cheira Por isso que o prefeito Nós temos que acelerar Tirar o pé do chão E não ficar dormindo no ponto não Tem que fazer as coisas pro povo Fazer acontecer Tá de parabéns a SBT Certo? E eu queria dizer que Se Deus quiser o ano que vem Estamos amanhã novamente E essa festa é do povo Não é do prefeito É da população E por isso nós estamos aqui Mais uma vez realizando esse evento E graças a Deus Foi superada E vai terminar amanhã Vai ser superada A nossa expectativa Uma boa noite, Vaguinho Gente, é o prefeito de Turiu Fazendo uma das maiores festas Em toda a nossa região Parabéns não só a esse prefeito Parabéns a sua equipe A toda a comissão organizadora Aguarde, gente Porque Turiuba 2019 Vai ser melhor ainda Através dessa feira Prefeito Nandão Aqui, diretamente Turiuba, São Paulo Para o SBT Interior Programa Vaguinha Animal 8 segundos É o limite Eita nós É o Grupo Botini Mais um sabadão Comigo e com você A Botini é um grupo da família Empresa familiar Desde 1956 Mais de 60 anos Está lá o grande O seu Oscar O seu Osmar O Fernandão O Ana Carolina Toda a família do Grupo Botini Espremedor de laranja Aquele extrator de suco Para fazer suco de laranja De limão De maracujá Quer fazer aquela pizza maravilhosa Tem um cilindro O melhor cilindro do mundo Você encontra no Grupo Botini Você quer fazer uma garapa maravilhosa Você quer moer um cafezinho Já pensou um café moído na hora Aquele paladar O aroma muda É todos os produtos Do Grupo Botini Orgulho de Bilac Para todo o nosso Brasil E América do Sul É o Grupo Botini, gente Mais de 60 anos Um abraço O prefeitão Victor Botini Daquele da Bilac O vice-loreiro Todo mundo junto com quem? O Grupo é Botini A força A coragem A determinação Ultimate Fighter Boons Ultimate Fighter Boons O novo lançamento Sumetal Localizado no centro de Arasatuba O Arasatuba Plaza Hotel Oferece acomodações climatizadas Wi-Fi E estacionamento gratuitos Suítes modernas com TV a cabo Cofre e frigobar Sala para eventos corporativos e sociais E um buffet de café da manhã Que irá surpreendê-lo Arasatuba Plaza Hotel Avaliado como o melhor custo-benefício Em Arasatuba Hospede-se conosco Venha colecionar seus selos no Mufato Patecipe Promoção, junte e ganhe A cada 20 reais Cliente Clube Fato ganha um selo É acumular e trocar por facas profissionais Jamie Oliver Junte, croquinha Patecipe Aniversário Mufato Ofertas e muito mais pra você Leite condensado Piracanjuba 2,95 Margarina Vigor Clube Fato 3,79 Café Caboclo 500 gramas 6,98 Arroz Pateco Clube Fato 10,49 Papel mili leve 16, pague 15 Clube Fato 14,98 Fralta Pampers Comfort C Clube Fato 14,9,90 O Fato faz bem feito Faguinho Aleluia Estamos de volta mais uma vez com o que Jesus Cristo batendo em sua porta Hoje a galera jovem acha que o negócio é só beber, fumar Sair dirigindo embriagado aí, se matando, matando os outros Eu falo pra todo mundo, viu gente Você viver sem Cristo é uma coisa Agora morrer sem ele Ah, meu irmão Então ajoelha aí no cantinho do seu quarto Quando você estiver nas estradas Confesse seus pecados Peça pra Deus fazer mudança Naquela área da sua vida que você acha que tem que fazer mudança Porque a vida passa assim, ó No piscar de olhos Não se esqueça disso Respeita o seu pai, viu Respeita a sua mãe Tem muito cavalo que não obedece o pai e mãe Tem coragem de ofender um pai e uma mãe, viu E tem muito pai também que muitas vezes são carraços com seus filhos Toma cuidado, viu gente Que a vida, ó Tá bom? Depois que estiver no caixão, ó Não adianta mais nada Né, mamãe Glória? Por isso que eu te amo, mamãe Glória Papai Geraldo Dois homens apaixonados do casal arrojado, hein Vamos completar, rapaz 56 anos de casado Vai, Bino Tá pensando que é igual a você Vai Bom, galera, simbora Porque continua Em nome do Prazo O melhor hotel de Aracatuba e toda a nossa região Riquinho de conforto e qualidade no centro de Aracatuba Na esquina da Câmara Municipal Tem suítes, tem quartos Tem quartos com banheiro de massagem Melhor academia Duas mega salas para festas Reuniões corporativas e muito mais Barzinho do Gaspar aberto todos os dias Cardápio maravilhoso aberto 24 horas Aquela comida, café da manhã E é claro O melhor gerente do Brasil Olha isso, junto com a Daniela Estou falando de quem? Do Prazo Hotel Bom, galera Hoje em Turilba recebe uma das maiores duplas sertanejas Começaram como universitários Hoje são doutores no assunto, literalmente Que estão com um novo trabalho Segura Maracajú Está aí Super Homem Chora Não Era Você e tantos os curtição Hoje em Turilba Literalmente vai se sapatear na terra Fazer levantar poeira Uma das maiores duplas sertanejas do Brasil Humildade de pessoa Talento nato Que canta com o peito e canta com a alma Com vocês, João Bosco e Vinícius Parabéns, primeiramente, pelo novo sucesso de vocês E o que eu sempre falo Vocês mantêm raiz Vocês são dois caras famílias Que sempre estão dando bons exemplos Não só aqui na tela do SBT Mas por onde vocês passam Ué, eu vou falar mal o que? É verdade Que é isso, cara Obrigado A gente que agradece aí o carinho Com o nosso trabalho A gente agradece aí Toda a turma do SBT Da região aqui toda A galera que curte o trabalho do João Bosco e Vinícius Afinal de contas Essa região é uma região que a gente já Trafega por aqui Já tem uns 15 anos E todos os shows que a gente fez Desde o começo Quando a gente veio pela primeira vez São José do Rio Preto Há 15 anos atrás A gente sempre foi muito bem recebido Aqui na região Então a gente só tem que agradecer O carinho da galera E é o que você falou Hoje a gente vai fazer no palco aí Os grandes sucessos da nossa carreira Juntamente com As duas músicas aí Mais recentes Que é Não Era Você É Super Homem Chora Que tá na boca da galera Ele já tá moendo A vida continua Já saiu Já bebeu Parabenizar vocês Esse trabalho maravilhoso Vocês gravaram no Maracajú Esse novo trabalho de vocês A gente vê que vocês Vocês se preocupam muito com a letra da música Com a melodia E o principal Vocês sempre estão cantando Canções que realmente Tocam na alma Com todo o respeito As outras dublas Que cantam Coisas que muitas vezes Vêm e vão embora De vocês São um verdadeiro sucesso Que vão ficar marcados Pro resto da vida É irmão Eu acho que assim A gente tem que sempre Ter um cuidado Eu e o João A gente sempre teve uma preocupação Muito grande com o repertório Eu acho que o repertório É o pontapé inicial Pra um cantor E a música sertaneja Sempre foi muito poética Principalmente nas letras Eu e o João A gente vem de uma escola antiga Isso não é novidade pra ninguém Quem conhece o nosso primeiro CDzinho Gravado O Acústico no Bar Sabe que foi um 2002, 2003 Foi um projeto 98% daquele projeto De regravações De duplas consagradas De ícones da música sertaneja Então a poesia sempre falou mais alto Eu e o João A gente sempre gostou de cantar Música que fala de amor Que fala da terra Que fala do campo Que fala realmente Da vida do sertanejo E graças a Deus Que bom que depois de tantos anos De 15 anos Desse primeiro CDzinho Que a gente continua ainda fazendo isso Acreditando na nossa verdade E que o mercado Vem aceitando isso até hoje Então a gente fica muito feliz A todos milhões e milhões de fãs Dessa dubla que a gente tira o chapéu João Bosco e Vinícius Daqui a pouco aqui ó Duas estrelas da música sertaneja Brilhando pra mim Brilhando pra vocês João Bosco e Vinícius Música Tá acabando o programa Mas com muita alegria no meu peito Porque é mais um programa que Deus me deu Mais um programa que Deus me honrou Mais uma cidade que nós passamos A equipe do Vaguinha Animal Bem Oito segundos do limite E levamos pra você O melhor entretenimento Entretenimento sertanejo Deus abençoe Muito obrigado pelo carinho Abraço ao Marcelo Contato do SBT de Rio Preto Que esteve conosco lá em Turiúba Obrigado ao carinho de cada um de vocês Prefeita Gisele Teve lá também Junto com o prefeito Nandão O nosso amigo O presidente Chinelo também De Clementina Do Chin Chinelo Obrigado mesmo de coração Fiquem capaz Fiquem com a luz no coração Senhor Jesus Em nome de quem? Da Sumetal Fivelas Mais do que uma fivela É uma joia Não aceite imitações Fivelas somente Original com essa fivela Desde 2000 Deus é fiel Eu creio nisso Você crê que Deus é fiel na sua vida? Eu creio A empresária Dori De Pirapos em São Paulo Pra todo o Brasil também O Rogério O grande filho dela Os funcionários Gente Todos os circuitos de rodeio hoje Meninos da prova Três tambores Team Penny Team Rope Bulldog Rodentoros e Cavalos Todo mundo usa o que? Fivelas Sumetal É Fivelas Personalizada Chaveiros Troféus Fivelas UFB Ultimate Fighter Bus É a Sumetal Fivelas Deus abençoe vocês galera E vem aí Presidente de Prodente A expô do Valtinho Pereira E o Coronel Barreto Vai fazer uma mega surpresa Pra mim E pra todos os fãs Do rodeio Do entretenimento sertanejo E também A família do Vaguinho Animal Meus telespectadores Obrigado Coronel Barreto Beijo no seu coração Obrigado a todos E até sábado que vem Fiquem capazes Fiquem na luz No coração Senhor Jesus Criancinhas do meu Brasil Respeite o papai e a mamãe E estudem bastante O Belinha Papai tem o amor E o Belinha minha filha linda E é claro Fiquem agora Com um dos melhores apresentadores Do Brasil Nosso amigo Raul Gil Bye Bye Vaguinho Animal 8 segundos é o limite Oferecimento Ata Diesel Comércio de óleo Filtros e lubrificantes Bauau Linha Pet Quem é amigo Cuida sim E Guaraná Vencetex Há 60 anos Fazendo a alegria Da sua festa Filtros e Tchau E aí Filtros e Música Obrigado.